Fala galera, seja bem-vindo ao canal HeavyArmy, Major falando E galera, tamo aqui com mais um vídeo da nossa série de Stranded Deep, né galera? Que tá muito maneira Nós iniciamos aí no último episódio a construção da nossa casa, né galera? E é uma casa que tá ficando muito legal por enquanto, né? A gente fez aqui a grande parte da fundação dela Já fizemos aqui mais ou menos como vai ser aqui a sala, né? O acesso aqui pro segundo andar também, né? Então tá ficando muito maneiro, galera O que a gente tem que fazer hoje? O que eu queria fazer era continuar aqui a fundação aqui na parte de trás, né? Pra poder erguer ali aquela meia parede, na verdade Que tem essa... igual essa que tá aqui na frente aqui, né Major? E aí dela subir o telhado pra lá, né galera? É isso que eu queria fazer hoje Os materiais, eu já tenho aqui mais ou menos uma boa quantidade de tijolos Não tem tudo que eu queria, claro, né? Mas é muito difícil de arrumar a argila, como vocês sabem aí, né galera? Mas tá tranquilo, eu acho que tem bastante coisa Vai dar pra gente adiantar bastante a construção E o episódio vai ficar bem recheado aí dessa aventura, galera Então vamos lá, deixa eu pegar mais uns tijolos aqui de uma vez Chegar ali na frente já com bastante Não precisa ficar voltando aqui toda hora Beleza E vamos lá, a primeira coisa que eu queria fazer É a fundação aqui nesse cantinho, né? Esse lance da escada aqui não tá muito bom, né? Onde a gente toda hora fica entrando aí embaixo da construção A gente fazendo isso daqui vai resolver tranquilo Mais uma aqui Mais uma aqui E eu vou fazer também, galera Umas três ali Mais três pra trás, né? Nesse mesmo esquema aqui Umas que vai chegar até em cima da nossa fornalha ali, né? Ainda bem que não buga A fornalha vai ficar dentro da construção Mas tá tranquilo A gente não tá usando pra cozinhar, né? E eu vou fazer também Depois que eu terminar essas fundações aqui A meia parede Lá no final delas aqui, né? No final da fundação E dela eu vou começar o telhado Indo lá pra cima Eu vi que tem quatro tipos de telhado ali, né? E a maioria deles é pra uma coisa pequena Pra casa pequena Tem um tipo de telhado Que é um telhado mais reto Que eu acho que ele vai ficar bom Com o tamanho da nossa casa aqui Que eu acho que tá bem grande, né? A gente acabou começando a construir Também não dá pra fazer uma casa Muito pequena Senão fica muito esquisito, né? Vamos lá Vamos fazer aqui a parte de paredes E galera Aproveita aí Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí Que tem vídeo de Stranded Deep Toda semana Dois ou três vídeos aí Tem Clash Royale também Star Wars Force Arena, né galera? Boom Beat O canal tá bombando, galera Aproveita pra se inscrever aí Vou fazer mais uma parede dessa aqui Desse lado aqui também Que é pra apoiar o telhado, né? Se eu não fizer isso Eu acho que o telhado não funciona, né? Beleza Agora vamos ver se vai dar certo, galera Tô doido pra saber também Se o telhado vai ficar bom aqui Nesse Nosso esquema, né? Ó Ele fica de lado assim Se você apertar o E Ele corrige Isso que eu demorei um maior tempão Pra descobrir com as outras coisas Aí ainda bem que funciona com o telhado também Beleza Vou fazer mais Pra cima Aqui também, né galera? Beleza Agora a ideia É fazer com que ele desça aqui Também numa meia parede, né galera? Vai ficar esse telhadão assim E um outro descendo assim Eu queria que fosse dois Mas eu acho que dois Pelo que eu tô vendo Vai acabar aqui em cima Da nossa varanda Então Vai ser com um só mesmo Mas a parte dentro da casa ali Vai ficar bem coberta, né? Com certeza Uma aqui Parede de novo Meia parede É assim, né galera? Mas eu vou construir Logo O chão aqui Senão a parede Eu acho que vai ficar Eu acho, né? Que vai ficar pro lado contrário Ó, e agora eu vou fechar Mais um pouco aqui Essa sala, né? Mas eu não quero deixar ela Toda fechada, não Não quero que esse chão Vai até o final lá Senão vai ficar uma casa Esquisita, né galera? Vai dar uma sensação aí De prisão, né? Porque o teto Ele é meio baixo, né? Eu já reparei isso Com o outro teto Que a gente fez Então quando a gente faz Fecha tudo Ela fica parecendo Uma prisão Fica esquisito E esse aqui é a meia parede Onde eu quero que o telhado desça Ó, vai ficar muito legal, galera De uma vista pro mar E outra coisa, galera Eu não vi ainda Não vi o outro vídeo Do canal, né? O vídeo anterior Pra ver se aquela construção Ali na frente Ela já tava aqui, né galera? Eu não sei Na verdade Eu não coloquei ela ali Não é nenhum mod novo Né? Desse 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 jogo Apareceu ali aquela construção, galera Eu não tinha reparado nela Mas beleza Aqui desse lado Eu vou fazer depois Vou tentar fazer o telhado logo Pra ver se vai dar certo, né? É claro Pra depois a gente não ficar na mão aí Ó, deu certo Vou fazer outra parte logo Aqui Agora esse aqui Eu não sei se vai dar certo Porque tá faltando uma coluna ali, né galera? Ó, foi Beleza Eu não sei se vocês viram aí a ideia Como que vai ser Tá vendo? Vai ser uma Uma casa Ela vai ter essa sala aqui embaixo Né galera? Aberta mesmo Vou fechar só essa parte aqui Com esse meia parede também E vai ser tipo um mezanino Essa parte de cima, né? Que é esse segundo andar Meio aberto E o telhado grandão Pra gente não ficar com aquela sensação De prisão, ó Da casa ser assim Tá vendo? Com o teto já pertinho da nossa cabeça Então vai ser um... Eu acho que assim fica mais agradável, né galera? Com certeza, né? Fica Então vamos lá Vamos dar umas marteladas nesse negócio aqui Pra virar telhado logo Tem muito trabalho ainda aí, né Majora? E a construção aqui no Stranded Deep, galera Eu acho que é muito tranquilo, sabe? Eu vi muita gente falando aí num fórum Que buga muito Que é muito ruim de construir Mas por enquanto eu tô achando maneiro Também tô achando justo também Assim, a questão dos recursos, né? A fundação é um pouco cara Mas é fundação, né galera? A gente sabe que, assim Precisa de muito material mesmo Pra fazer qualquer fundação, né? Aquela parte ali do meio Na verdade, assim Por enquanto eu não tenho muita ideia De como que eu vou fazer Como que eu vou martelar, né? Eu não sei se eu consigo martelar pulando Se for assim pulando vai ser muito ruim, né? Eu tinha que ter um jeito de subir no telhado Só que eu ainda não decidi Como que vai ser o resto da construção Aqui pra lateral, né? Então eu não vou construir nenhum tipo ainda De piso ou coisa assim Pra subir no telhado Porque depois eu vou ter que quebrar, né? Qualquer coisa Deixa eu ver Eu acho que dá pra eu martelar daqui, Majora Ó Beleza, galera Olha aí como é que ficou Olha o pôr do sol Que a gente vai poder aproveitar Aqui na nossa casa Show de bola, né? Se não tivesse tão nublado A gente ia poder ver melhor, né? Mas maneiro A ideia do telhado, por enquanto É essa daqui E a ideia da casa também, né? Eu vou acrescentar ainda Algumas coisas na lateral Mas em termos de telhado É assim mesmo que vai ficar, galera Eu queria que esse módulo aqui Fosse até mais um aqui no alto E ele fosse mais lá na frente Só que aí eu ia ter que ter Essa estrutura aqui, né? Essa meia parede Lá na frente E não ia gerar uma varanda, né? Ia ficar uma janela Virada pro marra aí, né? Não ia ficar ruim aí não, galera Mas desse jeito Eu acho que ia ficar Tá ficando melhor Ó, aqui eu vou colocar Uma meia parede também Pra ver como é que fica Porque a meia parede é tranquila Porque ela custa só um de tijolo E se depois a gente tiver que quebrar Não vai ser tão ruim assim, né, galera? Vai ser tranquilo Beleza Ó, sai o pôr do sol de um lado Vem a lua nascendo de outro Muito maneiro o visual desse jogo, né? Não tem como Aqui, ó Eu vou construir também Uma plataforma pra lá Eu vou aproveitar aí Deixa eu ver se eu consigo construir Logo de uma vez aqui Não, por enquanto Acho que eu não consigo construir ali Só se eu fizer por aqui Vou fazer por aqui primeiro Aí eu vou Ando um pro lado Pro outro E chego lá onde eu tô querendo E eu vou colocar Esse piso aqui Pra fazer uma varanda, né? Rodando aqui a parte de cima Pra aumentar também A nossa área aqui, né, galera? A área que a gente pode ficar Aqui em cima, né? Pra lá também eu pretendo fazer Pra gente ficar também Com o mesmo espaço aqui E também pra tampar Aqui embaixo Aquela meia parede Que a gente fez Ela fica com uma coluna ali Solta, né? Ó, que beleza Quebrou a nossa marreta, né, Major? Que hora pra quebrar a marreta Mas tem outra aqui, ó Rapidinho Aqui a gente prepara o episódio, né, Major? Já tá tudo aqui O backup, o titular Tá tudo na mão Pra gente não atrasar, né? Não ficar aqui Tendo que catar os recursos Na hora do nosso Da nossa gravação, né? E aqui também, ó Talvez eu coloque mais um pra lá Eu acho que eu já não tenho Mais nenhum tijolo Não tem mais nada, né? Infelizmente Mas depois eu vou colocar Uma outra plataforma ali E aqui eu consegui fechar aí Essa parte Essa coluna aqui Que fica solta Tá vendo? Colocando aquele piso ali Da varanda Depois Vai ter fundação aqui também Desse lado aqui, né? Pra gente aumentar um pouco Também a parte de baixo E vai ter fundação aqui também Na parte de trás, galera Essa aí é a ideia Que eu tenho Pra fazer a nossa casa Vou usar também Muitas dessas lanternas aí Que eu consegui achar, né? Pra poder Colocar em alguns lugares Aí da casa Pra fazer uma iluminação Maneira também De noite, né? E é isso aí Você vê que de noite Não dá tanto pra ver Deixa eu ver a hora Daqui a pouquinho A gente vai Vai poder dormir aqui E aí vamos dar uma olhada Nela Como que ficou essa casa Aí de manhã também, né? Beleza, galera Olha aí de dia Como é que ficou aí A nossa casa, né? De noite A gente não conseguia ver direito, né? Apesar das luzes ali Vamos dar uma olhada aqui, ó Com o sol também Meio esquisito, né? Vamos pegar uma sombra aqui Ó, beleza Tá ficando maneiro, galera O telhado ficou legal Do jeito que eu tava querendo Mesmo Pra cobrir essa parte interna aqui, né? Que vai ser o nosso salão, né? Cobriu também aqui Essa parte de cima Aqui de dentro Onde eu quero também Talvez fazer alguma coisa E tá tranquilo Deu aquele ar de casa aberta, né? Eu ainda vou ver Se eu vou fechar aqui Essa parte aqui Igual eu fiz aqui também Fazendo uma varanda Eu acho que vou fazer isso também, né? Galera Só pra dar uma... Fechar um pouco mais A porta aqui Eu não sei se eu vou colocar Porque a porta Ela fica meio esquisita, galera A porta aqui nesse... Se eu for colocar uma porta aqui Ela fica pequenininha Aqui no meio Fecha tudo E a gente perde aí, né? A vista que a gente tem Da praia, né? Desse naufrágio lindo Que tem ali, né? Mas eu não queria não, galera Eu quero deixar a casa O mais aberta possível, né? Aqui eu vou fazer assim Aquele esqueminha Igual eu fiz aqui Vou fechar aqui E vai ficar um portal Assim, ó Uma porta bem grande Pra gente poder Ver bastante aí as coisas E aqui vai ficar Com certeza Essa plataforma aqui De varanda, né? Eu não vou... Só vou crescer a varanda Pro lado Não vou crescer pra frente Pra ela não ficar... Não tampar ali, né? Não ficar assim Duas varandas no mesmo... Com o mesmo avanço, né? Tem que dar esse efeito Aqui de escadinha Que é mais legal É isso que eu acho, né? E daqui, galera Eu vou tacar muita flecha Muita lança Nesse tubarão aí, ó Não tem nem como ele me pegar E daqui de cima Eu vou ficar só brincando com ele Toda hora que ele aparecer aqui Eu vou matar Vou pegar ele embaixo E vou empilhar lá no cantinho Junto com aquelezinho Que tá lá na frente lá Com o irmão dele Mas é isso aí, galera Hoje aí a gente conseguiu Melhorar a nossa casa Fizemos a parte do telhado Aumentamos a fundação Aqui pra trás também Crescemos a nossa sala Eu acho que a construção Tá ficando muito legal, né, galera? E é isso aí No próximo episódio Eu acho que a gente já vai Crescer a fundação Pra aquela lateral Vamos crescer aqui pra frente também Tampar esse lado aqui E show de bola E aí a gente vai começar A partir Explorar as outras ilhas Eu quero explorar Aquela Aquele negócio lá na frente Aquela construção Que eu não sei se vocês conseguem ver Aí na gravação do vídeo Eu aqui no jogo Eu consigo ver Mas tem uma construção Muito esquisita Ali na frente No meio do mar Que eu tô doido Pra ir lá conferir Galera, o que que é Então beleza, galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí Pra fortalecer a série Se inscreve no canal Se quiser Aquele abraço No major Se inscreve no canal Se inscreve no canal